O que é o Náufrago? O Náufrago foi premiado com uma viagem, um navio muito bonito, muito grande, e ele muito feliz por ter ganho aquela viagem, embarcou naquela viagem. E seguindo o caminho, podendo aproveitar tudo aquilo que de bom tinha para oferecer àquela viagem, um dado momento, um acidente, um problema na casa de máquinas, e aí vai dizer que o barco começa a afundar. E em meio de toda aquela correria, todo aquele alvoroço, um barco com aproximadamente 400 passageiros, 399 passageiros morrem, e só fica um, umzinho, um servo de Deus. E ele tentando nadar, se desvencilhando daqueles destroços, ele dizia, Deus, o Senhor é bom, porque em meio à tempestade eu não morri. Buscando alguma coisa para se agarrar, ele se prende a um pedacinho de tábua que soltou daquele barco, ele se agarra a ela e diz assim, Deus, o Senhor é muito bom, porque eu pensei que ia acabar afundando, e essa madeira me ajudou. Naquela madeira, por um, dois dias, flutuando por aquele enorme oceano, ele chega a uma praia, e sem força, e fraco, ele abre os olhos, cansado, diz, Deus, muito obrigado. A tua boa mão empurrou, com um vento vindo do teu coração, e me trouxe até essa ilha. E ele, fraco, sai para caminhar pela ilha, ele acha árvores, árvores frutíferas, não era o contrafilé, comida que ele comia no dia a dia, mas eram frutas que supriam a sua necessidade, e disse, Deus, muito obrigado, porque não é aquela comida que eu sonhava, o contrafilé, que eu tinha naquele iate, picanha, que eu tinha naquele barco, mas é algo tão simples, mas é o alimento do meu dia a dia, muito obrigado, Senhor. E ele começa a viver naquela ilha, num dado momento ele constrói um barco com a intenção de sair daquela ilha, e tentando sair daquela ilha, sem a vontade de Deus, para aquele momento, mal lhe coloca aquele barquinho para fora, as ondas o arremessam, as pedras, o barco quebra todo, e ele não acontece nada, ele não morre, diz, Deus, muito obrigado, porque eu pensei que aquelas ondas iam me matar naquelas pedras. Em tudo aquele homem agradecia a Deus, em tudo ele dizia, Deus, muito obrigado, mas ele construiu uma casinha simples, simples, um barquinho, com bambu, com folhas de bananeira, de coqueiro, e diz, Deus, muito obrigado, porque eu pensei que não teria onde morar aqui, e agora eu tenho esse meu cantinho. É simples, ele é tão humilde, mas ele consegue me guardar do sol e me proteger da chuva. Ah, querido, em tudo aquele homem louvava a Deus, em tudo ele agradecia a Deus. E um dia pela manhã ele sai para caçar, para buscar alguma comida diferenciada, e quando ele volta ele encontra a sua cabana pegando fogo. E aí ele diz, Deus, que Deus é esse? Quase morri afogado naquele barco. Aquele barco afundou e quase acabou com a minha vida. Fiquei dois dias em cima daquela tábua, todo dia, como a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa aqui. E agora esse barraco que eu tenho, essa casa velha, essa coisa de madeira, esse bambu, a única coisa que eu tinha nessa ilha, se queima e o senhor não faz nada. Como o senhor pode dizer que é o Deus que me ama? E aquele homem começou a ficar triste, depressivo, ele dizia, eu não quero mais te servir. E ele olhava assim para aquela casa e via aquela casa pegando fogo, e ele, muito triste, começou a chorar, 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 até não haver mais força nele. Passado o senhor um tempo chorando ali, ele ouve um barulho. Ele abre os olhos, ele vê um barco e ele começa a gritar, Aqui, 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 a vida, aqui, aquele barco desce, a embarcação menor, que vai até a direção dele e chega naquela ilha. Ele, antes mesmo que o barquinho chegasse até ele, abraça o marieiro e faz uma pergunta que eu não queria calar. Como vocês me acharam nessa ilha? Eu estou aqui há tanto tempo. E aquele marieiro deu os olhos e disse, também, com tanto tempo, com aquela fogueira acesa, com a altura que aquela fumaça chegou, Foi fácil ver que você estava aqui. Você entendeu? Aquilo que se queimou, o que ele achava que era perda, estava sendo a atenção, a atração, para que o livramento viesse na direção dele. Essa é a reflexão que eu quero deixar para você. Deus te ama. Quer as coisas estejam dando bem, ou quer as coisas não sejam do jeito que você sonha. Posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Se ele está batido, vocês terem abundância. Sem ganhar milhões, você ganha salário mínimo. Sei comer contrafilé, como sei comer coisas simples. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquilo que para ele estava se perdendo, serviu para chamar a atenção de Deus, para chamar a atenção daquele barco, e o livramento chegar na direção dele. Talvez algumas coisas você está se perdendo. Algumas coisas estão se perdendo na sua vida, que você não está entendendo. E talvez, igual a esse homem está murmurando, dizendo que Deus não te ama. Mas aquilo que ele perdeu, proporcionou algo maior para a vida deles. É essa profecia que eu libero na sua vida, na sua direção. Que as suas perdas, desse dia, vão servir para atrair coisas tão grandes, inefáveis, coisas que você não consegue nem imaginar, que viram após dessa perda. Beijo no seu coração, graça e paz. Uつ Oi. Beijo no seu coração, beach, Espera, e AZ uma ameaça, só questream no seubano, mas eu não sei por aí, mas eu sei por aí, não sei por aí,